Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer um vídeo ensinando a como cadastrar mais de um pixel em uma campanha dentro da Bripe. Mas antes de começar o vídeo, deixa um joinha aí para fortalecer nosso canal, beleza? E qualquer dúvida sobre esse vídeo pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Então vamos embora para o vídeo. Por que colocar mais de um pixel dentro da campanha? Geralmente, muitos produtores disponibilizam o pixel de produtor para os seus afiliados. Esse pixel de produtor já vem bastante aquecido, vem cheio de informações, já tem bastante vendas efetuadas nele, tem bastante informações. Aí o que acontece? O produtor fornece esse pixel para o afiliado e o afiliado cria uma campanha dentro da Bripe, que é a plataforma que a gente está utilizando aqui. Ele coloca o pixel do produtor lá dentro da campanha e também coloca o pixel dele, do afiliado. Por que? Porque o pixel do produtor, ele vai alimentando o pixel dele, desse afiliado, ele vai alimentando. Entendeu? Então, por isso que vários afiliados usam mais de um pixel dentro da campanha. O primeiro motivo, no caso, seria porque ele utiliza o pixel do produtor. E o segundo caso também, porque ele pode utilizar a pixel backup. Porque, por exemplo, ele tem o pixel principal dele, que fica na BM principal dele, a BM matriz, a BM que serve para armazenar pixel. Vamos supor que ele tenha três BMs, tá? E cada BM matriz dessa, ele tem os pixels dos produtos. Então, ele pega o pixel principal dele, coloca na campanha, depois ele vai na outra BM, pega o pixel desse mesmo produto e coloca na campanha também. E depois ele vai na outra BM, pega o pixel desse mesmo produto e coloca na campanha. Tá? Por que que faz isso? Porque se caso ele tomar bloqueio em uma das BMs, ele tem outro pixel dentro de outra BM. Ou seja, ele tem um pixel backup, um ou mais pixel backup. Como o primeiro pixel dele, principal, recebeu vendas, né? Recebeu informações, os outros backups que estavam com ele dentro da campanha recebeu as mesmas informações. Então, ele não vai perder. Ele não vai perder essas informações porque ele tem mais de um pixel ali dentro da campanha. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui como que faz para cadastrar mais de um pixel dentro da campanha na Bripe, tá? Eu vou entrar aqui na Bripe. Eu vou aqui em produtos, em produtos que promovo, vou mostrar qual produto que eu vou utilizar para colocar o pixel. Eu vou usar esse aqui, ó. Comfort Protect, tá? Eu vou colocar o pixel dentro da campanha desse produto, tá? Então, primeiramente, eu vou cadastrar o pixel. Eu venho aqui em ferramentas, em pixel. E eu vou cadastrar o pixel aqui, tá? Aqui você pode cadastrar o seu pixel principal, tá? Os seus pixels, o principal e os backup, ou do produtor e os backup, tá? Eu vou colocar aqui, 01, né? Comfort Protect 01, que vai ser o meu pixel principal. Mas aqui pode ser que você esteja fazendo com o do produtor, tá? Você faz tudo aqui dentro também. Aqui vai ficar em branco. Aqui também vai ficar em branco. Aqui você não coloca nada ainda. Deixa executar no boleto. Aqui eu gosto de colocar a minha comissão, tá? Porque se eu deixar valor total, quando fizer uma venda, lá no gerenciador vai aparecer o valor total da venda. Não vai aparecer só a minha comissão. Eu gosto de mostrar só a minha comissão. Então eu deixo aqui marcado minha comissão. Aqui, ó, somente no checkout, eu coloco nas duas. Initiate Checkout por Chase. E aqui você vai colocar o ID do pixel, tá? Você cola aí o ID do pixel. Se for do produtor, você cola o do produtor aqui. Se for o seu, você cola o seu aqui, tá? O seu principal. E clica em salvar. Pronto, eu já coloquei o meu pixel principal aqui. Tá? O pixel que eu vou utilizar lá na campanha do Facebook. Tá? Se você tiver feito aqui com o do produtor, esse do produtor aqui, você vai utilizar lá na campanha do Facebook, tá? No conjunto de anúncio. E se for o seu mesmo principal, é ele que você vai utilizar lá na campanha do Facebook no conjunto de anúncio. Agora eu vou colocar os backups, tá? Eu vou colocar os backups, os outros pixels que vão junto dentro da campanha. Eu vou aqui em criar, tá? Eu faço tudo por aqui. Vou colocar aqui 02. Aqui eu deixo em branco. Aqui vai ficar em branco. Aqui eu vou deixar executar no boleto. Aqui minha comissão. Aqui eu vou colocar nas duas, ó. NTE checkout por Chase, né? Por Chase é venda. Então eu quero marcar a venda também. Aí aqui você cola o pixel, tá? O seu segundo pixel. Beleza? Clica em salvar. Eu vou fazer três exemplos, tá? Vou fazer só mais um aqui. 03. Aqui fica em branco. Aqui fica em branco. Nas duas. Minha comissão. Cola o pixel. O terceiro pixel. E salva. Pronto. Já criei. Já coloquei o meu pixel principal, tá? Seja ele do produtor ou seja ele o seu principal. E coloquei os meus dois backups que vão receber todas as informações que o pixel principal receber também. Esses aqui vão receber também, beleza? Agora, eu vou aqui, ó. Produtos. Produtos que promovo. Vou lá no meu produto que eu vou promover. Vou aqui em campanha. Vou criar aqui uma nova campanha, ó. E aqui eu vou dar um nome pra minha campanha, tá? Campanha Comfort Protect. A URL que eu vou utilizar, o link, vai ser da página de vendas. A página principal. Página de vendas. E aqui eu vou selecionar o pixel. Vou selecionar o pixel. Aí aqui... Tá vendo? Eu cliquei aqui, ó. Já vai aparecer os três que eu coloquei lá, que eu acabei de fazer. Então, eu vou colocar o primeiro. O segundo. E o terceiro dentro da campanha. Tudo que acontecer com o meu pixel principal, os outros também vão receber. Entendeu? Então, agora eu clico em salvar. Ok. Tá pronta a minha campanha. Agora eu vou pegar o link dela aqui, ó. Eu venho aqui nesse botãozinho aqui azul claro aqui no meio. E copio o link da campanha, tá? Esse primeiro aqui, ele vai direto pra página de vendas. Ele vai direto pra página de vendas. Sem nenhum impedimento, tá vendo? E o segundo, ele vai ter uma página em branco antes de ir pra página de vendas. Aqui, ó. Aí clico em continuar. Vai pra página de vendas. Então, esse é o processo de colocar mais de um pixel dentro da campanha na Bripe. Beleza? Não tem segredo. É muito fácil. Você pode colocar quantos pixels você quiser dentro da campanha, tá? Lembrando, quem for utilizar como pixel backup, sempre é bom ter um pixel em cada BM. Porque se você perder, se você tomar bloqueio na BM, você vai perder a informação toda do pixel. E se cada pixel seu tá numa BM, se você perder uma BM, você tem outra BM ativa com um pixel ativo. Que vai tá dentro da sua campanha. Aí você não perde as informações do pixel. Beleza? Então, sempre é bom você ter, se você for fazer esse processo de ter pixel pra backup, é bom, é aconselhável, né? É o certo você colocar um pixel em cada BM. Beleza? Beleza? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou! Tchau, tchau.